E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edson Almeida, sou mestre da história antiga e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. E no vídeo passado nós falamos sobre diversos erros e contradições sobre o Zanunaki e o tal planeta Nibiru contidos ali no livro 12º Planeta do autor Zé Carayacitin. Bom, o pessoal gostou do vídeo, pediu e cá estamos para uma segunda parte desse vídeo, galera. E nessa segunda parte aqui nós vamos analisar e corrigir outras diversas informações equivocadas, erradas e confusões que o autor faz sobre a mitologia suméria, babilônica e mesopotâmica em geral. O formato desse vídeo vai ser um pouco diferente, nós vamos aqui para a tela do meu computador, preparei alguns slides para mostrar para vocês, enquanto eu vou mostrando eu vou explicando e também vou intercalar, adicionando algumas outras imagens depois na edição para ficar um negócio bacana, beleza gente? Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Bom gente, estamos aqui na tela do computador, como eu falei eu fiz alguns slides e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não são muitos, mas também não são poucos, mas é necessário para a gente analisar e corrigir muitos erros e contradições aí que o pessoal tem sobre os Anunnaki. Então gente, como eu já falei para vocês em diversos vídeos, o termo Anunnaki não tem nada a ver com a cultura suméria, tá? Muita, muita gente pensa que os Anunnaki são os deuses sumérios, mas na verdade eles são os deuses acadianos, gente, como está dizendo aqui, tá? E os acadianos se referiam aos seus deuses exatamente por esses dois termos aqui, pois antes, na língua suméria, os deuses sumérios eram chamados de Anunna ou de Anunnage, tá? A gente já falou disso em outros vídeos também, tá? Eu estou só relembrando aqui para vocês, mas é importante saber que Anunnaki é acadiano, tá galera? Anunna e Anunnage, aí, sumério, beleza. Posteriormente, os acadianos também passaram a chamar seus deuses de Anunnako, que são variantes que aconteciam ali de cidade para cidade e em épocas diferentes também, obviamente, tá gente? Resumidamente, acadiano, Anunnaki, sumério, Anunna, beleza gente? Passando aqui para o próximo slide. Quem são os verdadeiros Anunna? Ou seja, o que o Zacaréia City tentava passar como os deuses sumérios que ele chamou de Anunnako, na verdade, eram os Anunna, né gente? Os Anunna que eram os deuses sumérios. E quem eram os Anunna sumérios? Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente tem aqui os sete deuses sumérios que eu já falei para vocês na parte 1. Para quem ainda não viu a parte 1 desse vídeo, vou deixar aqui nos cards também, tá? Vá lá e assiste que é para você conseguir se contextualizar aqui nesse vídeo, né? Vamos voltando aqui para o assunto. Os sete deuses sumérios, que são os sete deuses principais do panteão sumério em todos os períodos da cultura suméria, são Anu, Enlil, Enki, Sheski, que depois viria a ser Nana, o deus da lua, Utu, que é o deus sol, Inana e Nihussag. Por que a gente tem esse dezinho aqui na frente, gente? Já expliquei em alguns outros vídeos também, mas eu vou falar para vocês de novo. Esse dezinho aqui a gente chama de indicador. Isso quer dizer o quê? Que o que vem depois desse de é o nome de algo divino, celeste, de um deus propriamente, certo? Então, esse dezinho aqui significa a palavra de Inguir. Alguns de vocês já devem conhecer, porque eu já falei dessa palavra em alguns outros vídeos. Ela significa exatamente esse determinativo de algo sagrado, algo divino, um deus. Então, quando a gente vê esse de Inguir, que é aquele asteriscozinho na frente de um nome, quer dizer o quê? Que aquele nome que vem depois daquele asteriscozinho é o nome de um deus, beleza? Por isso, a gente tem aqui Inguir Anu, Inguir Enliu, Inguir Enki, Inguir Sheski, Inguir Utu, Inguir Nihanna, Inguir Niharsag, certo? Vamos começar aqui por Anu. Anu era o deus principal da mitologia sumera, acho que provavelmente vocês todos devem saber. Ele era o gerador de todos os outros deuses. Enliu era o deus do vento, posteriormente divide o cargo de deus principal junto com seu irmão Enki. Enki, que é esse aqui do lado, é o deus das águas, posteriormente chamado de Ea na língua acadiana. Sheski, deus da lua, posteriormente chamado de Sim na língua acadiana. Na língua sumera, gente, o nome principal, o primeiro nome, na verdade, desse deus aqui, do deus Nana, era Inguir Sheski. Shes em sumério quer dizer irmão e Ki quer dizer terra, tá? Então seria aqui o deus irmão da terra. Porém, embora nós tenhamos sim registros com esse nome aqui, Inguir Sheski, que são os primeiros registros sobre esse deus aqui, posteriormente ele foi muito mais vezes representado com o nome Nana. Então ficou conhecido como Nana, beleza, gente? Jinguirutu, que é o deus do sol, posteriormente chamado de Shamash na língua acadiana. A Inanna, que vocês devem conhecer, a gente fala muito dela aqui também. Deusa do amor e do prazer, posteriormente chamada de Isthar na língua acadiana. E temos também aqui a Ninhasag, que posteriormente foi muito mais representada como Ninhusag. É a deusa das montanhas e posteriormente chamada de Nima na língua acadiana, tá, gente? Então, esses sete aqui, galera, são os deuses principais do panteão sumério. Outras culturas, como os acadianos, babilônicos, hititas, urritas, gúteos e diversas outras, sim, tiveram outros deuses. Esses aqui são os deuses sumérios, os deuses das pessoas que viviam ali na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, no caso, que eram os sumérios, muito antes de todos esses povos que eu falei aqui pra vocês, beleza? Tá, beleza. Nós já vimos no vídeo passado, gente, que o Zecaria City faz diversas afirmações erradas, faz diversas traduções erradas, muda o seu bel prazer, o contexto e o significado de alguns termos. Então, vamos conferir aqui nos dicionários se é exatamente isso que o termo nafal significa na língua hebraica. Nós estamos utilizando aqui o dicionário James Strong. Vou deixar também o link dele aí na descrição, obviamente, pra quem quiser ver, tá, galera? E o que significaria? O primeiro termo aqui é cair, né? A gente pode ver também que é um vermo intransitivo, ele aí pode ser literal ou figurado. Tem a ver também com ser aceito, com construir, com cessar, com morrer, com dividir. Quem quiser, pausa aí, vai lendo cada um dos significados aqui. E vocês vão ver que não tem, em nenhum momento, nada a ver com o significado que o autor afirma no livro dele. E ele, mais uma vez, gente, tá fazendo aquilo que a gente viu ele fazer diversas vezes ali no nosso primeiro vídeo, que é o quê? Ele tá mudando, alterando, misturando termos de culturas, de períodos, de épocas, de geografias, totalmente diferentes, gente, tá? Primeiramente, ele fazia isso só entre os sumérios e os acadios e os babilônicos. Agora, ele tá fazendo também com os hebreus, de milênios depois. Então, a gente pode ver aqui que a palavra Nafal não tem realmente nada a ver com cair do céu, tá, gente? Ela é literalmente ou figurativamente cair, sim, mas apenas cair. E também tem outros significados, como fugitivo, inferior, julgado, deitado e diversos outros que a gente pode ver por aqui. Mas, realmente, nenhum que corrobore com a visão que o autor apresenta no livro. E, gente, o que o autor faz não é somente substituir ou alterar o significado. É transformar esse significado em algo adaptado pra corroborar com o texto que ele tá criando, gente. E ele faz isso em diversas outras vezes no livro, não só aqui. Como, por exemplo, no termo Naru, que pra ele significa... Vamos ler aqui o que o que ele significa. Os sumérios chamavam-lhes de Naru, pedras que se erguem. Os akádios, babilônicos e assírios chamavam-lhes de Naru, objetos que lançam luz. Os amurru, que são os amorreus ou amorritas, pra quem não sabe, apelidaram-nos de Nura, objetos de fogo. Em hebraico, ner significa ainda hoje um pilar que emite luz. Beleza, gente. O que que tem a ver, o que que significa em hebraico, com o que os sumérios falavam? Vocês estão entendendo como é infantil? Mas, beleza, vamos indo. Isso é o que que ele fala sobre o termo. Mas vamos ver o que que os dicionários falam, né? O que que os léxicos falam. Como a gente sempre faz aqui nos vídeos, gente, é tudo embasado. Eu sempre deixo os links, as referências aí na descrição. E nesse vídeo não vai ser diferente. Quem quiser pode, com certeza, comprovar aí. Bom, nós estamos usando esse dicionário aqui, tá? O link vai estar aí na descrição também. É do Jeremy Black, eu sempre falo do Jeremy Black. Um super autor, um super pesquisador, super historiador. O cara manda muito. E é um dos melhores conteúdos sobre a língua suméria em si, diferentemente do Cádio, que fala sobre todas as línguas mesopotâmicas, né? Tem a Síria, tem a Itita, tem a Babilônica, tem a Acadiana, tem a Suméria também. Mas sobre os sumérios, esse daqui e o Mugisar são os dois melhores. A gente vai utilizar o Mugisar também daqui a pouco, tá? Mas vamos ver o que que o dicionário fala sobre o termo Naru. Eu, obviamente, traduzi para vocês, tá? O livro é em inglês. Monumento de pedra escrito com normas e leis. Pedra de marco de limite. E monumento memorial construído por um rei. Então, gente, a gente pode resumir o termo Naru como uma estela, né? Uma pedra de fundação feita por um rei, uma pedra que demarca limites e afins. E, inclusive, aqui do lado a gente tem a imagem do código de Hammurabi, né? Também tem um pouco ali da gramática suméria. Não 100%, obviamente, porque são línguas totalmente diferentes, gente. Mas como houve a língua sumero-akadiana, então a língua babilônica que veio posteriormente acabou pegando um pouco dos dois, tá? E a gente tem aqui exatamente o nome do código de Hammurabi na língua acadiana. Na língua babilônica, perdão. Naru Hammurabi. Que seria o quê? A estela de Hammurabi, tá, galera? Realmente, galera, nada a ver com a afirmação que o autor fala sobre o assunto em si. Mais uma vez, os padrões que a gente viu ali naquele nosso primeiro vídeo se repetindo, né, gente? Ele mais uma vez dando traduções erradas, mudando uma coisa ou outra, contextualizando para o lado dele, tá? Fazendo aquele famoso cherry picking que a gente já conhece. Mas vamos continuar aqui. Ele também fala, gente, do termo shumu. E no caso do termo shumu, que é esse termo aqui, galera, o autor indica que significa uma câmara celestial, uma câmara celeste. Então, o que que shumu significaria? Significaria nome, significaria fama, reputação, descendência e linhagem, tá, gente? Então, nenhum dos significados oficiais dados pelos léxicos oficiais bate com o dado pelo autor. Mais uma vez, gente, ele errando, ele alterando, ele confundindo, ele mudando. Nada de novo sobre o sol até aqui. Ele continua com mais algumas das suas traduções, tá, gente? E vai afirmando diversas outras coisas sem sentido algum. Como, por exemplo, o termo jir, galera, que é descrito pelos ecarecite como sendo um objeto pontiagudo, que com toda certeza, sem sombra de dúvidas, seria um foguete. Esse daqui, galera, é o termo jir, tá? O logograma para jir. Eu botei até aqui do lado bagunçando aqui um foguetinho aqui. Então, vamos ver o que que ele fala sobre o termo jir no livro, né? Temos também o símbolo jir, um foguete de dois andares com estabilizadores. E o que que os dicionários falam sobre o termo jir? Aqui a gente vai usar o Mugsar, tá, gente? Eu botei aqui uma imagem dele. Vou deixar também o link aí na descrição. Só que o Mugsar, eu não consegui encontrar ele completo em PDF. Então, provavelmente, quem quiser ler ele completo tem que comprar mesmo. Mas, quem quiser comprar, eu indico que realmente é um dos melhores léxicos que se tem. Mas, vamos lá. Os dicionários e léxicos dão um significado totalmente diferente. É bem óbvio, né, galera? E o que que o Mugsar indica pra gente sobre esse termo? Faca, adaga, lâmina ou espada. Então, esse objeto pontudo realmente era pontudo porque o termo jir significa literalmente ou uma adaga, ou uma espada, ou uma faca, enfim, uma lâmina. É muito mais razoável, usando inclusive a navalha de Okan, que a gente pense que isso daqui seja realmente algo que eles tinham na época, que nós sabemos que eles tinham na época, que nós temos cultura material que comprova que eles tinham na época, que seriam o que? Espadas, adagas e facas. E não um foguete, né, galera? Mas, vamos indo aqui. Ele também fala sobre o termo jirso. E pra ele, gente, esse logograma jirso, inclusive eu não botei aqui, peço perdão, gente, era pra eu ter colocado, mas, enfim, ele indica que significavam o bico do foguete, gente, ou seja, aquela partezinha ali de cima do foguete, né? Isso é total anacronismo, né, galera? A gente sabe que ninguém pode olhar pro passado e procurar explicar ou representar com coisas que nós temos hoje em dia no presente, obviamente sem ter comprovação de que eles tinham no passado, que é o que nós não temos aqui, comprovação disso. Mas, enfim, o termo jirso, tido pelo autor como o bico do foguete, era, na verdade, o nome da cidade suméria de jirso. A gente já falou dessa cidade diversas vezes aqui, tá, gente? Botei até aqui uma imagenzinha das ruínas da muralha de jirso, e é um sítio arqueológico bastante famoso. Ah, tá aqui sim, eu botei aqui embaixo. Tava prestando atenção aqui em cima e acabei não olhando aqui pra baixo. Então, esses aqui são os sumerogramas que transliterados formam a palavra jirso, que era uma cidade na antiga suméria situada a cerca de 25 quilômetros da noroeste de Lagash, a moderna até o Teló, em Dikar, no Iraque. Então, gente, mais uma vez a gente vê aqui a falta de conhecimento de causa, né, do autor sobre o que ele tá tentando parecer um especialista. Outro termo que ele também utiliza totalmente errado, gente, é o termo de inguir. Só que nesse caso aqui ele não só traduz errado, quanto ele demonstra o logograma totalmente errado. Vamos ver o que ele fala primeiramente aqui. Finalmente, lancemos uma vista de olhos pelo signo pictográfico sumério para deuses. O termo é uma palavra de silábica, de inguir. Já vimos qual era o símbolo para agir, um foguete de dois andares com estabilizadores. Din, a primeira sílaba, significa justo, puro, brilhante. Em conjunto, então, de inguir, tal como deuses ou seres divinos, e traz ao espírito a ideia de um motor a jato expelindo chamas da cauda, e cuja parte da frente está aberta para nossa confusão. Gente, está aqui o termo que ele diz ser o termo de inguir. Nós sabemos muito bem que de inguir não é assim. Para ele era, não sei de onde ele tirou isso, então, para ele isso daqui era um foguete expelindo chamas pela cauda, e inclusive com a parte da frente aberta. Mas será que é isso que realmente o termo de inguir significa? Obviamente não, não é nem assim o termo, nós sabemos muito bem. Aqui nós vamos olhar o Mugisar, como eu falei, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então, temos aqui o termo de inguir, que posteriormente vem também a ser chamado de an, certo? É o mesmo indicador que eu falei para vocês, que nós utilizamos ali para falar sobre um nome de algo divino. Então, no caso, quando a gente vê, como nessa imagem aqui, o termo an ou de inguir, a gente pode ver que o nome que vem depois dele significa o nome de um deus, certo? Nesse caso aqui, nós temos o nome de ninsaba, de inguir ninsaba, que é a deusa da cerveja na suméria. O termo de inguir em si, gente, ele significa deus, deidade, cósmico, sagrado, paraíso, enfim. Porém, o termo an, que também é representado pelo mesmo sumerograma, que é aqui o asterístico, significa céu, certo? Então, nós temos o mesmo asterístico para duas palavras diferentes. O que vai dizer qual palavra vai ser utilizada? Exatamente o contexto da frase, como eu falei para vocês. Se for no início da palavra, a gente vai saber que isso aqui provavelmente é o nome de um deus, porque o que vem depois é o nome de algo divino. Se estiver no meio ou no final, provavelmente é simplesmente a sílaba an, que significa céu, certo? Então, se estiver na frente, vai ser sempre o indicador. Se estiver ali pelo meio ou atrás, pode ser a palavra céu. Então, o verdadeiro logograma transliterado para dinguir é o asterístico, que posteriormente vem a se chamar an na língua acadiana. As traduções corretas são céu, deus, deusa, deidade, cósmico, paraíso. An também é o termo utilizado para referir-se ao deus Anu, o grande deus dos céus. Então, gente, eu não botei aqui, mas quando eles iriam se referir a Anu, eles colocavam dois asterísticos desse aqui. Então, a gente diria, no caso, dinguir Anu. O primeiro seria um indicador, que estaria indicando que o que vem depois é o nome de um deus, deus, céu, né? Deus An, que seria o deus Anu aqui, dinguir Anu no caso. Mais uma vez, nada a ver com o foguete, né, gente? Como o autor tenta afirmar aqui. Toda vez eu clico nesse negócio, ele vai para lá. Ele também, obviamente, continua ali olhando para os símbolos ali. E a chuva aumentou, hein, galera? Se estiver atrapalhando aí. Se bem que eu acho que não vai atrapalhar, não, porque chuva é relaxante, tá? Então, o importante aqui é o assunto. Mas vamos lá. Ele continua falando sobre os termos, sobre os sumerogramas que, para ele, são esses sumerogramas que não tem nada a ver, não sei de onde ele tirou isso. A gente não encontra esses símbolos em tabuleta nenhuma, tá, gente? Que seria a boca do foguete. Mostrava um gir, que para ele, ele já chama, inclusive, aqui de gir, né? Já é um dispositivo, não é mais o termo gir. Já é o dispositivo gir equipado de estabilizadores ou foguetes, dentro de um recinto subterrâneo, semelhante a um dardo. Então, tá aqui o termo que, para ele, era a boca do foguete, né, gente? E, nesse caso aqui, a situação é pior. A expressão composta por ele, gente, nem existe, galera. Isso daqui, a gente não encontra em lugar nenhum. Nem esse símbolo aqui, inclusive, nem essas duas palavras aqui juntas. A gente encontra, sim, um logograma que existe para cá. A gente encontra um logograma que existe para gir, mas não existe a representação dessa junção desses dois termos em nenhum texto sumério, tá? Então, mais uma vez aqui, o autor, como sempre, fazendo as invençõezinhas dele. Vamos indo, gente. Nada de novo sobre o sol, né? Eu não vou ler, tá, gente? Tudo isso daqui, porque é muita coisa. Então, quem quiser, pode pausar aí e vai lendo aqui certinho. Ele usa um texto chamado Mito de Etano de Kish. E esse Etano de Kish, galera, só para resumir para vocês, é um dos caras que ele assumiu, acendeu aos céus, no caso. Ele teria utilizado uma águia gigante, né? Ele faz ali uma armadilhazinha para ela, bota ali umas comidinhas. Ela chega para comer, então ele vai, laça ela, sobe nela e, com a ajuda dessa águia, ele consegue chegar aos céus. Resumindo, Zecaria City utiliza esse texto do Etano de Kish para falar que aquela águia ali era uma nave espacial, né? Que o Etano de Kish era o piloto da nave espacial. Inclusive, ele utiliza termos que foram utilizados ali pelo pessoal da Apolo 11, quando chegou, quando visitaram a Lua ali em 69, né, gente? Ele utiliza, inclusive, termos que os astronautas utilizaram ali falando com a base deles, no caso, né? Então, o que ele fala? Que os astronautas, né, usaram o termo Houston, aqui o mar de tranquilidade, a águia aterrissou, certo? Então, ele fala que relatava de primeira aterrissagem a homem à Lua, o mar de tranquilidade era o local de aterrissagem, a águia era o nome do módulo lunar que se separou do foguete, e levou o seu interior, dois astronautas até a Lua, e depois de volta à nave-mãe, e blá, 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 blá. Então, gente, beleza, ele está utilizando ali uma mitologia de uma águia gigante, descrita ali na antiga Suméria, e comparando com a viagem da Apolo 11 até a Lua em 1969, né? Coisa que, gente, eu não entendo como isso daqui vendeu milhares e milhões de cópias. Eu sei que alguns livros, como eu sempre cito, Harry Potter, Senhor dos Anéis, ficções ali que são interessantes, então a pessoa vai, se interessa, gosta, compra, show de bola, mas algo que tenta se passar como científico e traz isso, enfim, não vou ficar falando mal aqui não, gente, mas vamos continuar. Para comprovar certinho, a gente vai fazer o que a gente sempre faz. A gente vai diretamente aqui no mito do Ethan de Kiss, eu vou deixar esse site aqui, obviamente, também aí na descrição, nas referências, tá, gente? Tem a tradução, a transliteração no caso, só que é para o inglês, mas aqui vocês podem simplesmente pegar aqui e traduzir para português, certo? Que aí ele vai fazer a tradução certinha aqui para vocês, mas, enfim, vocês podem vir aqui e comprovar, olhar o texto todinho aqui, tá? E eu tirei alguns prints aqui do site, coloquei aqui nos nossos slidezinhos, que é para ficar melhor e a gente não ter que ficar procurando coisa por coisa, né? Então vamos ver aqui o que ele fala sobre o que o mito de Ethan de Kiss, na verdade, fala realmente em comparação ao que o autor fala, na verdade. A águia se preparou para falar, dizendo para a serpente, venha, deixe que sejamos amigos, deixe que sejamos parceiros, você e eu. Então a serpente se preparou para falar, falando para a águia. E aqui a tabuinha estava ilegível, né, gente? Então não dá para entender essa última frase aqui, dá para entender é infidid of a frente, porém a gente não sabe qual é o contexto inteiro porque tinha a parte destruída do tabuleto, certo? Mas então a gente vê aqui que no caso essa águia falava, certo? E ela inclusive falava com uma cobra, uma serpente aqui no caso. Então a gente pode deduzir que essa águia aqui era representada, ou pelo menos era para ser representada como uma águia de carne ouço, certo? Um animal real, e não como uma nave ou uma águia de ferro, como ele tenta afirmar ali, comparando com a Apolo 11 e tudo aquilo. Então, se essa águia fosse uma nave, ela era uma nave que falava, e falava com uma cobra, tá? É difícil, né, galera? Mas vamos indo. Vamos pegar aqui mais um outro texto ali, um outro trecho ali do texto. Vocês podem conferir lá pelo site, como eu falei, vou deixar aí na descrição. Mas eu botei a tradução aqui para vocês, tá? Ela caçaria bois selvagens e gazelas, e a serpente comeria, e então os filhos comeriam. A águia caçaria ovelhas selvagens, auroques, e a serpente comeria. Então os filhos da águia cresceram grandes e floresceram. Depois os filhos da águia cresceram grandes e estavam florescendo. O coração da águia realmente tramava o mal. Mal o seu coração realmente tramava, certo? Isso aqui é o mito de Atana de Kish em si, tá, gente? É um mito sumério de mais ou menos 2450, antes da Era Comum. Então, vocês podem ver aqui que essa águia, ela caçava, ela dava ali comida para as cobras, ela tinha filhos, inclusive, né? E esses filhos cresceram também, certo? E ela tramava o mal, ou seja, ela tinha pensamentos, ela conseguia pensar, conseguia tramar, certo? Então, gente, resumindo aqui, a gente tem muito bem como entender que isso daqui era uma mitologia se tratando de um animal, que era para ser um animal real da mitologia, certo? Uma águia que, embora ela fosse gigante, ela era uma águia de carne e osso que tinha ali diversas características de uma águia de verdade. Como, por exemplo, nessa outra parte aqui embaixo, a gente pode ver. Eu capturei para você um boi selvagem. Abra suas entranhas, rasgue sua barriga, arme uma emboscada em sua barriga. Toda espécie de pássaros do céu descerá para comer a carne. A águia também descerá com ela para comer a carne. Isso daqui era quando um dos personagens está dando ali a dica para o Etano de Kish botar ali a armadilha que eu falei para vocês que a águia viria a comer e aí ele laçaria ela, usaria ela para subir aos céus. Certo, gente? Então, é bem óbvio que a águia do texto é tida como um animal real, comum de carne e osso e que ela não era uma nave, que ela não era de ferro, que ela não era um foguete, que ela não tinha nada a ver com Apolo 11, tá, gente? Mas aqui, mais uma vez, a falta de conhecimento do autor sobre o assunto, certo, gente? Mas a gente não precisa nem ficar só supondo que era uma árvore, uma árvore, na verdade, uma águia real de carne e osso. A gente tem as representações dessa águia em diversos relevos sumérios, gente. Nós temos... Esse aqui são só alguns, tá? Eu circulei aqui, aqui, tem outros aqui, tá? E vocês podem ver que isso daqui não tem nada a ver, galera, com uma nave espacial ou com um foguete, tá? Isso daqui vocês podem ver que é uma águia mesmo e que tem um carinha aqui montado nela, certo? Esse carinha aqui é o Etana de Kish e aqui seria a representação do mito dele. Vocês veem, vejam por aqui que isso aqui era um mito bastante conhecido exatamente por ele ser representado em diversas cidades sumérias. Por quê? Porque a gente encontra esses relevos em diversas ruínas sumérias. Então, o mito de Etana de Kish, a águia de Etana de Kish era uma águia comum, um pouco maior do que uma águia real, né? Inclusive pelo tamanho aqui. Seria muito mais fácil ter comparado a águia com uma arpia do que com a Apolo 11, tá, galera? Mas o autor não conhecia da mitologia, não conhecia dos textos e ele estava inventando ali ao seu bel prazer, certo? E ele vai continuar, obviamente, né, galera? Ele não vai parar por aí. Como, por exemplo, então, outra contradição do autor aqui no livro. Ele afirma que essas representações que a gente vê tanto aqui, aqui no meio, certo? Bem aqui, bem aqui, esses postezinhos aqui, enfim, essas representações que eu demonstrei aqui pra vocês, que isso daqui era algum tipo de recinto que teria antenas de comunicação, tá, gente? Então, segundo ele, isso daqui era utilizado pelo Zanunaki pra se comunicar com o seu planeta natal, Nibiru. E, então, por isso, essas antenas aqui e pra ele, essa estrutura era uma estrutura de ferro com antenas de ferro e ele só ignora, obviamente, que ela sempre é representada ao lado de gado, né, de bois, de vacas e afins. Como a gente pode ver em todas as imagens, a gente pode ver aqui, 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 aqui ao redor tudinho, aqui ao redor tudinho, aqui tem um boi, aqui tem um boi, certo? Esse daqui é só um croquis, então não tem o boi. Inclusive, eu peço perdão por essa imagem aqui, gente, algumas imagens vão estar realmente bem, de qualidade bem ruim porque foram fatos que eu tirei do próprio livro dele, certo? E tirando o celular, quando aumenta para botar aqui na tela, perde a qualidade, mas dá para vocês entenderem aqui e vendo certinho, né? E para ele, isso daqui era sem sombra de dúvidas, né? O durtur, que é o termo que para ele, em sumério, significa a casa de comunicação, certo? A gente não vai ver aqui em léxico se durtur comunica a casa de... se durtur significa a casa de comunicação porque a gente sabe que provavelmente não e com certeza não, eu afirmo para vocês que não, tá, gente? Mas eu não botei aqui esse termo no slide, quem quiser pode conferir aí depois no Mugisar, mas a gente vai ver o que é que isso daqui realmente era para os sumérios, simplesmente era um estábulo, era um estábulo feito de junco, inclusive esse tipo de construção é feito até hoje na antiga Mesopotâmia, gente. Vocês sabem muito bem que a antiga suméria era repleta de pântanos, né? Era o lugar mais pantanoso de toda a Mesopotâmia, porque era ali para baixo, perto do mar e tal, enfim, perto de muitos lagos também, então realmente tinha muita umidade e eram pântanos e crescia muito junco nesses pântanos, então o junco era uma das coisas que eles mais utilizavam para diversos tipos de construções, tanto de casas, quanto de estábulos, quanto de barcos, como os cupur, que a gente viu no vídeo do épico de Atrahazes, Atrahazes, no caso, vocês viram que era também feito de junco, então o junco era utilizado para fazer diversas e diversas coisas e diversas e diversas construções, gente, e as tais antenas que ele dizia ser antenas de ferro eram na verdade simplesmente essas colunas de junco que eram utilizadas para a base, como a formação e fortificação no caso do estábulo, e é por isso que tem tantos bois sendo representados ao redor nas representações, porque exatamente isso está indicando que era aqui onde eles guardavam os bois, onde os bois iriam passar a noite ou enfim, serem guardados, vocês não estão convencidos ainda, então a gente pode continuar mostrando outras imagens que comprovam exatamente isso daqui, gente, como eu falei para vocês, era pantanoso, então eles fazem inclusive ilhas de junco, a gente já viu em outros vídeos também que eles fazem ilhas de junco, a gente pode ver aqui nessa representação a construção de uma dessas ilhas, aqui a gente pode ver a construção também desses outros estábulos, só que é uma representação moderna, só para vocês terem ideia mais ou menos de como poderia ser, não era uma ilha de junco, isso daqui obviamente, é uma ilha comum, mas a gente tem também as grandes ilhas de junco e aqui a gente tem inclusive uma estrutura dessas por dentro, isso daqui não é um estábulo, tá gente, isso daqui é uma, provavelmente um templo, alguma residência, mas é o mesmo, segue o mesmo tipo de arquitetura e de construção, as colunas de junco por dentro aqui, por fora também, vocês podem ver aqui que na porta também tem essas, essas colunas aqui, certo, então nada demais, nada de uma casa de comunicação, durtur, não gente, simplesmente isso daqui era um estábulo feito de junco, certo, que era o que eles mais tinham para construir ali na região, então eles não iam desperdiçar obviamente, mas vamos indo gente, ele não vai parar por aí, ele continua afirmando o que, agora ele quer dizer que os Anunnaki tiveram na África e que há comprovações disso exatamente pelas tabuletas sumérias gente, e para afirmar isso ele tenta utilizar algumas tabuletas que demonstram alguma espécie de avestruz, e avestruz só haveria na África, então se havia um Anunnaki junto com um avestruz numa representação, quer dizer o que? quer dizer que os Anunnaki estiveram na África, certo, vamos ver o que ele fala aqui, muitos selos cilíndricos descrevendo animais característicos da área, tais como a zebra ou avestruz, cenas da selva ou governantes enverregando peles de leopardo, segundo a tradição africana, atestam uma conexão africana, é uma representação de um Anunnaki caçando um avestruz na África, tá, esse aqui é o selo VA-152, está no Museu de Berlim, eu vou deixar o link também na descrição, enfim, tudo eu deixo vocês sabem, mas vamos continuar aqui, será que tem alguma base científica nisso aqui? Científica a gente se vê que não tem muita coisa nesse livro, mas se tem alguma base nisso daqui, vamos ver galera, esse aqui era simplesmente a representação do avestruz árabe, que era uma espécie de avestruz, essa espécie aqui, Strutio camelus syriacus, também conhecido como avestruz árabe, é uma subespécie extinta de avestruz que vivia no Oriente Médio, a espécie foi declarada extinta em 1966, há poucas décadas, né gente? Então, os primeiros registros desse animal datam de entre 2400 e 2500 antes da Era Comum, mas provavelmente, gente, esse animal já existia sim na região ali, a gente está dizendo aqui que os primeiros registros dele foi em 2500 antes da Era Comum, no caso, não que ele passou a existir só nessa época, sim, passou a ser registrado só nessa época, né? A gente pode comprovar essas informações por esse artigo aqui que eu vou deixar aí na descrição também, vou estar passando algumas imagenzinhas aí para vocês também, tá galera? Mas, inclusive gente, eu peço perdão se a minha camerazinha aqui tiver na frente de alguma informação importante aqui, é porque realmente como eu estou gravando a tela, não tem como eu ficar vendo qualquer, toda hora, né? Como é que está a disposição dos slides, eu não me toquei disso na hora que eu estava fazendo os slides, em deixar um lugar dos slides em branco só para ser onde eu fosse colocar aqui a imagenzinha, mas é a falta de experiência, né gente? Eu não faço tantos vídeos nesse formato aqui, estou aprendendo agora, com o tempo vai melhorando. Mas, importante aqui entender que esse avestruz aqui era um avestruz árabe que vivia na Mesopotâmia e já existia desde, quer dizer, já era representado desde 2.500 anos antes da Era Comum e foi extinto há poucas décadas. Então, não necessariamente a representação de um sumério ou de um deus Anunnaki caçando ou, enfim, interagindo com avestruz como a gente pode ver nesses selos aqui, nesse, nesse daqui, não necessariamente significa que isso era na África porque nós tínhamos sim espécies de avestruz há muitos milênios já lá na antiga Mesopotâmia. Então, mais uma vez, falta de conhecimento de causa do autor, tanto sobre representações, sobre a arte mesopotâmica, tanto também quanto a fauna do local, né? Que, obviamente, não é obrigatório que ele soubesse, mas para quem quer escrever um livro que vê a representação de um avestruz e quer falar sobre essa representação de um avestruz, o mínimo que ele deveria fazer era ter pesquisado um pouco mais, né, gente? Mas, enfim, vamos indo. Nós temos, inclusive, aqui, cultura material sobre ovos de avestruz, tá, gente? Isso daqui é tudo, são todos itens acadianos, quer dizer, esse aqui do meio é acadiano, esse daqui é sumério e esse daqui é sumério. São vasos, são copos, são ornamentos, inclusive, isso aqui é folhado a ouro, gente? É real, foi descoberto, foi encontrado na cidade de Nipur, data de mais ou menos dois mil cento e pouco, eu não botei a data aqui, mas depois eu, obviamente, vou botar todas as fontes aí na descrição, vocês podem conferir lá. Isso daqui são pedras preciosas, tá, lápis lazuli e é ouro, tá, gente? Então, vocês podem ver que existiam, sim, avestruzes lá na Mesopotâmia, tanto que nós temos a cultura material de artes e utensílios, né, feitos de ovos de avestruz. E aproveitando, né, gente, que nós estamos falando aqui também de joias, no caso aqui de ouro, como nessa imagem desse ovo aqui e pedras preciosas e joias, como no caso de lápis lazuli, vale a pena lembrar também que no livro um dos principais argumentos do autor é que os Anunnaki, no caso, os deuses estariam aqui na Terra minerando ouro, né, para levar para o seu planeta natal. E, enfim, toda aquela história que a gente já viu, né, gente? Mas, vamos ver aqui o que ele fala, né, não vou ler tudinho aqui, eu vou dar uma lidinha aqui, vocês podem pausar e ler aí certinho, mas o que ele fala aqui sobre? Ele fala que os cientistas sul-africanos sondavam os locais em Minas Pastólicas na Suazilândia, os Nephilim, ao que parece, vieram à Terra à procura de ouro e dos metais relacionados. Podem ter vindo também para procurar outros metais raros, tal como platina, abundante no sul da África, que pode ativar células de combustível de uma maneira extraordinária. E não deve ser excluída a possibilidade de terem vindo à Terra minerais radioativos, tais como urânio e cobalto. E a gente pode encontrar alguns resquícios, sim, de antigas minerações ali na África. A mais antiga, inclusive, que foi a que ele se referiu aqui, no caso, o link disso aqui vai estar também na descrição, tá, gente? Aqui, ó, Suazilândia, como ele falou. Então, uma mina de 43 mil anos descoberta na Suazilândia, gente. E já é antiga, já era do tempo de City, só que ela continuou sendo feita, a caverna continuou sendo explorada e muitas mais coisas foram descobertas, certo? E uma das coisas que foram descobertas, vocês podem comprovar pelo link aí na descrição, é que essa mina não tinha nenhum resquício de ouro, ou seja, nunca houve ouro nessa mina, galera. E esses minerais, gente, eram a Hermatita Vermelha e a Especularita, tá? Nenhum resquício de ouro, nenhuma evidência de ouro foi encontrada nessa caverna. Existem, sim, outras cavernas, outros locais da África que têm ouro, que contêm ouro, gente. Mas nesse ponto aqui, há 43 mil anos atrás, essa galera estava minerando a Hermatita Vermelha e a Especularita. Mais uma vez, gente, ele misturando ali, junta a Suméria com a Cádia, depois ele vai para os Hebreus, depois ele volta 43 mil anos atrás. Cara, vocês percebem o quão infantil é ele pegar um símbolo, um sumerograma e olhar, dizer que ele é pontudo e parece um foguete. Enfim, gente, cara, eu não consigo entender como tem gente que se deixa levar por isso. Mas enfim, vamos indo. Ainda que no caso da mineração, vamos ver o que ele continua falando. Muitas representações mostram Ea como o deus da mineração, emitindo tão poderosos raios quando sai de uma mina que os deuses que o aguardam têm que usar visores de proteção. Em todas estas representações, Ea é mostrado segurando uma serra de rocha dos mineiros. Então, gente, isso daqui para ele é a representação do Ea saindo com os raios, que provavelmente deveriam ser raios laser, que ajudariam ele a minerar. Mas, segundo ele, ele também tem aqui na mão dele uma serra de pedra de mineiro. Não sei em que mundo isso daqui seria uma serra de pedra. E ele disse também aqui que os guardiões, os deuses guardiões aqui do lado, teriam que utilizar visores de proteção. Enfim, a gente pode ver que não tem visor de proteção nenhum. Isso aqui é simplesmente o rosto desse carinha que provavelmente foi danificado com o tempo no relevo. E esse daqui ainda possui o rosto perfeitamente porque não foi danificado. Vocês estão vendo como é difícil? Mas, vamos indo, vamos indo. Não está muito longe de acabar, tá, gente? A gente vai ter outro vídeo, provavelmente a parte 3, tá, porque tem muito mais coisas, mas outro ponto que ele erra, né, é dizer que esse daqui seria a Ea. Mais uma vez ele demonstra a falta de conhecimento de causa dele sobre a mitologia, sobre a arte, sobre as representações mesopotâmicas em geral. Ele afirmou que esse aqui era a Ea, que era o deus da água, quando na verdade esse aqui era o Tu, galera, tá? Esse aqui, como a gente já viu no vídeo passado, repetindo para quem não viu, volte lá e veja que é um vídeo muito bom. Esse daqui é o Tu, que posteriormente viria a ser representado chamado de Shamash na cultura acadiana, ele era o deus sol e ele tem a representação aqui de raios solares saindo dos ombros e inclusive aqui, essa daqui é uma espada solar, uma espada de fogo, que ela é descrita também em diversas outras tabuinhas, né, que o Tu sai com uma espada solar, uma espada de fogo no caso, porque ele era um deus guerreiro, tá, gente? Então, numa mão ele usaria a espada solar e na outra mão ele usaria a estilos solar, que seria onde ele escreveria, né, o destino dos que morreram, porque, eu não sei se vocês lembram no vídeo passado, o Tu toda noite, que era quando o sol saía do céu, né, na mitologia deles, era quando o Tu passava pro Sheol, no caso, lá pra baixo, o Ekur, que seria o submundo, e lá embaixo ele faria o julgamento dos que se foram dos mortos, né, e uma vez por mês a lua também faria isso, no caso, mas, então, lá embaixo ele escreveria ali na tabuleta dos destinos em que estaria lá, que seria a Ea, mas, não era esse carinha aqui, era isso que a gente vai já falar dele, agora eles escreveriam ali junto nas tabuletas do destino, né, e a espada aqui representando, porque simplesmente era um deus guerreiro, como os outros deuses também eram, vocês podem ver que as representações de deuses sumérios, assírios, apcalos, acadianos, babilônicos, enfim, sempre tem alguns elementos de guerra, como arcos, como espadas, como adagas, enfim, não seria diferente aqui, então, ele falou que esse carinha aqui era o Enki, é o Tu, chamás, o deus sol, quem que é Enki de verdade é a representação do Enki mais conhecida em vários relevos, e Enki era o nome sumério, então, a representação de Enki sempre está ligada aqui com a água, como a gente pode ver, aqui os peixinhos entrando aqui, indo em direção ao corpo dele, que raios de água, né, que saem aqui, o chapéu principal de deus, esse aqui era o Enki, tá gente, não era esse daqui, esse daqui é chamás, e esse daqui é o Enki, então, importante ver, né, que como a gente falou no primeiro vídeo, né gente, criaturas relacionadas à água, a gente vê também aqui outras criaturas, como um carneiro aqui, uma águia aqui, mas geralmente a gente vê as criaturas relacionadas à água, vindo acompanhadas de Enki, como aqui a gente pode ver peixe, pode ver fios de água, e no outro vídeo eu demonstrei várias e várias e várias imagens para vocês, mostrei no caso, comprovando isso, né, que o Enki era um deus da água, totalmente diferente de chamás, que ele também, mais uma vez, confunde aqui, né, ele chama o chamás de Enki, anteriormente no livro, ele confunde o Tu, aqui, o chamás, no caso, com o Abzu, o Apsu no caso, então, vocês podem ver que ele, no próprio livro, se contradiz, gente, uma hora ele fala que o Tu era o Apsu, outra hora ele fala que o Tu era Enki, certo, então, ele utiliza o mesmo deus para personagens diferentes, digamos assim, na história dele, né, é bem, bem confuso mesmo, gente, sem base mitológica nenhuma, sem base historiográfica nenhuma, mais uma vez, né, gente, demonstrando a falta de conhecimento de causa, e agora, gente, ele vai demonstrar a falta de conhecimento de casa em mais uma área, ele já demonstrou na historiografia, na arqueologia, na mitologia, na seriologia em geral, na geografia, porque ele falou sobre a África, no conhecimento sobre a fauna e flora, porque ele achava que o avestruz só morava, só tinha na África, e agora, ele vai também errar em outra área aqui, que é a área da genética, tá, vocês vão já entender o porquê que ele é, porquê que tem essas imagens aqui, mas o importante aqui é entender que, o Zecarecite afirma, gente, que os cientistas não conseguem explicar como há 300 mil anos, os Homo sapiens surgiram do nada, e que não há nenhuma comprovação científica, que indique de onde o Homo sapiens veio, assim, do nada, tá, então, isso provavelmente, era, foi uma mudança, uma experiência genética, né, que os Anunnaki fizeram, como foi algo que foi feito do nada, como foi uma experiência, certo, então, antes não tinha nada, e depois, passou a ter, quando eles criaram geneticamente, esses seres, e ele utiliza isso no livro dele, citando lá, que diversos demônios, como esses, seres aqui, da, da mitologia suméria, são experiências genéticas, que deram errado, certo, então, elas eram representadas, porque, os sumérios realmente, viam esses seres aqui, gente, certo, eram homens com cabeça de águia, corpo de leão, e vice-versa, eram várias cabeças de cobra, em um corpo de cachorro, uma cabeça de homem, no corpo de escorpião, enfim, por aí vai, diversos desses, seres mitológicos aqui, que alguns são demônios, outros são guardiões, outros são simplesmente arte, tá gente, para eles, isso daqui, eram as tais, experiências genéticas, que deram errado, e nós, bonitos como somos, somos as experiências, que deram certo, tá, será que isso faz algum sentido, gente, obviamente que não, né gente, obviamente a gente tem, diversas representações, e diversos textos e historiografias, esclarecendo muito bem, que esses são criaturas, que eram criadas, de acordo com a natureza, era o que eles entendiam da natureza, e eles passavam essa essência, por uma visão de algo, que eles conheciam, que era o que, algo humanoide, às vezes algo animal, e humanoide, como nesse caso aqui, a gente tem o exemplo, do Pazuzo, o Pazuzo, para quem não sabe, é o demônio do filme exorcista, tá, ele realmente, era representado ali, na Babilônia, era um deus demoníaco, ele tinha uma face canina, olhos anormalmente saltados, corpo escamoso, o pênis com a cabeça de cobra, o rabo de pássaro, e isso daqui, é lá do livro do Jeremy Black, né, como já falei para vocês, vai estar aqui na descrição também, mas existem sim gente, outras descrições para Pazuzo, onde ele era o deus do vento, ele não era um demônio, assim, mas é importante, né, saber o que ele significava em si, mas o que que, eles tentaram representar nele, e o que eles tentaram representar nele, um homem, uma águia, uma cobra, um pássaro, asas, a face canina, enfim, vários e vários aspectos de animais, e coisas comuns que eles viam no dia a dia deles, então obviamente isso aqui não era nenhuma experiência genética que deu errado, aqui a gente vê cobra de sete cabeças, dragão, rei da palmeira, gípsis, diversos, diversos animais, aqui eu estou representando só a primeira que eu citei ali, né, mas diversos outros, temos a representação de Lamasto, que é uma deusa feminina, praticava o mal por vontade própria, ela, aquela que eu já falei em alguns outros vídeos, gente, existem as descrições de Lamasto passeando pelas ruas e farejando, no caso, os recém-nascidos, para tentar entrar e raptar para comer, né, porque essa era a mitologia, ela faria isso e tal, e por aí vai, pessoas escorpiões de Jibablurto, e por aí vai, eram simplesmente seres mitológicos, criados de acordo com coisas que eles viam no dia a dia, quer dizer que eles viam um homem com cabeça de águia, ou cabeça canina, e asas de águia, e rabo de pássaro, e pênis de cobra, não, quer dizer que eles viam caninos, eles viam águias, eles viam cobras, eles viam pessoas, e eles, como uma mitologia, como diversas mitologias, fazem isso, não só eles, inclusive a cristã, a gente vê na bíblia ali, algumas criaturas que são sim, antropomórficas e antroposomórficas, no caso, a gente vê que era comum na época, e continuou sendo posteriormente também, tá, nada demais aqui, nada de novo sobre o sol, mais uma vez, falta de conhecimento de causa do autor, sobre o assunto, sobre a mitologia em geral, tá gente, então galera, para o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, se quiserem, a gente faz a parte 3 sim, eu só não vou fazer agora seguida, né, para não ficar tão maçante, só esse assunto aqui no canal, se curtiram, deixem aquele like gente, compartilhem com alguém que vocês saibam, que se interessa pelo assunto, se não for inscrito, se inscrevam no canal, que com certeza muitos mais vídeos como esse, e melhores do que esse virão, e peço que para quem viu até aqui, escreva aí nos comentários, aquela brincadeirinha que a gente sempre faz, né, a gente sempre une o nome do nosso canal aqui, com o nome do tema que a gente está falando no vídeo, então, quem viu até aqui, escreva aí nos comentários, Contextor Nunac, tá, uma mistura de Contextologia com a Nunac, isso aí a gente faz de vez em quando, me ajuda a saber quem está assistindo os vídeos até o final, e também ajuda a gente a interagir, né galera, então, mais uma vez eu agradeço, espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou deixar mais dois vídeos aqui, para vocês continuarem assistindo, e ajudando o nosso canal a crescer, beleza, valeu galera, até o próximo vídeo.